Ficou apenas um pouquinho de amor E eu guardei um certo dia pra te dar Você não quis, não fez conta, disfarçou Deixando que eu ficasse sempre a te esperar Sofri calado e guardei meu sofrimento Deixei que o tempo respondesse em meu lugar Tenho um ditado, quem espera sempre alcança Hoje é você quem vai correr pra me alcançar Mas de repente apareceu em minha vida Uma mulher que me ajudou a te esquecer Hoje você não é mais minha preferida Não choro mais e nem preciso mais beber Já me disseram que você se arrependeu E arrependida diz que vai me procurar Troquei de amor, mudei até de imenso Nem pelo abenço você vai encontrar Sofri calado e guardei meu sofrimento Deixei que o tempo respondesse em meu lugar Tenho um ditado, quem espera sempre alcança Hoje é você quem vai correr pra me alcançar Mas de repente apareceu em minha vida Uma mulher que me ajudou a te esquecer Hoje você não é mais minha preferida Não choro mais e nem preciso mais beber Já me disseram que você se arrependeu E arrependida diz que vai me procurar Troquei de amor, mudei até de imenso Nem pelo abenço você vai me encontrar E arrependida diz que vai me encontrar Igreja de amor, mudei até de imenso Muito bem,health a minha vida